Daedon Targaryen, filho de Alicent, que o Otto citou nesse último episódio, pode virar o jogo a favor dos verdes, pois ele, assim como os seus irmãos, também é um montador de dragão. Vimos nesse episódio também uma pergunta que a Rhaenyra fez para a Lady Miseria que a deixou desconfortável. Como que ela conseguiu aquela cicatriz? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o Aemond também, porque você pode não ter percebido, mas naquela cena em que ele estava desabafando com a cortesã, ele estava sendo muito cuidadoso. Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo para a gente falar de House of the Dragon. Já saiu aqui no canal a minha análise do episódio 2, comentando tudo em detalhes, e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição, caso vocês ainda não tenham conferido. Lembrando que toda semana aqui no canal a gente tem análise do episódio da semana e mais um vídeo extra ajudando a aprofundar conceitos do episódio. Estou fazendo uma grande cobertura de House of the Dragon, porque eu sou um grande fã desse universo de Gelo e Fogo, então eu peço para você se inscrever nesse canal agora, se você não está inscrito, ativar o sino de notificação também, para saber toda vez que eu postar um vídeo novo, e peço sempre para vocês me seguirem no Instagram também, para me dar uma força por lá. Alicent teve quatro filhos com o rei Viserys I. O Aegon, a Helena, o Aemond e o Daeron Targaryen. E o Daeron Targaryen já é um montador de dragão, e ele é montador de dragão há muito tempo. Ele reivindicou o seu dragão Tessarion quando ele tinha apenas seis anos. Então lá na primeira temporada, lá naquela cena em que o Aemond reivindica Veigar, na verdade ele era o único irmão sem dragão, porque o Aegon já tinha o Sunfire, a Helena já tinha a Dreamfire, e o Daeron já tinha a Tessarion. Só que Daeron é o terceiro filho homem do rei, e por ele ter dois irmãos mais velho, acaba não tendo tanto espaço na corte para ele assim. Por isso que ele foi enviado para a Vila Velha, para ser criado pela família da sua mãe, né? Ele foi servir de copeiro para o Lord Hightower. O Daeron é irmão de Rhaenyra, e ele tem aproximadamente ali quase a mesma ideia do Jasserys Velaryon. Inclusive, é dito no livro que o rei Viserys I, ele fez o Daeron e o Jasserys serem amamantados pela mesma ama de leite, porque o Viserys esperava que assim os dois iriam construir uma afeição, laços que durariam para a vida toda, só que o Viserys estava muito enganado, porque ele também cresceu sendo condicionado a ter essa rivalidade com os filhos da Rhaenyra. Até então ele não tinha sido citado na série, mas quem acompanha aqui o meu canal já sabia da existência dele, porque eu já citei ele aqui em algumas análises de alguns episódios. Então o time verde possui um total de quatro dragões que estão prontos para lutar, enquanto o time preto tem um total de seis. O time verde tem Sunfire do Aegon, tem a Veigar do Aemond, a maior dragão viva nesse momento, tem também a Dreamfire da Helena e tem a Tessarion do Daeron. Já o time preto tem a Cyrex da Rhaenyra, tem o Caraxes do Daemon, tem a Meleis da Rhaenys, a rainha que nunca foi, tem também o Vermax do Jasserys, o pequeno Joffrey também tem um dragão, o Tyrex, e a Baila tem Baila-lua. E mesmo o Tyrex e o Baila-lua sendo dragões jovens, e dragões sem experiência de batalha, ainda assim eles são dragões, e nesse momento qualquer potência, qualquer força ofensiva deve ser contada. Vimos nesse episódio 2 também, uma cena da Rhaenyra brincando com os seus dois filhos loirinhos, muito diferente dos filhos que ela teve com o Sir Strong, né? A Rhaenyra teve dois filhos com o Daemon, que ela chamou de Aegon e Viserys. Inclusive, o Aegon já tem um dragão, um dragão que se chama Tempestade, mas é claro que o bebê Aegon, com o seu dragão bebê Tempestade, não vai influenciar em nada nessa batalha, mas é bom a gente ter essa informação, porque se na série citar Aegon, se citar o dragão Tempestade, vocês já vão saber de quem eles estão falando. E já que falamos dos verdes, vocês repararam que naquela cena em que o Aemon está ali deitado em posição fetal no colo da cortesã, desabafando com ela porque parece que ele não tem mãe, chega uma pessoa ali no quarto deles, né? E essa pessoa chega com uma bebida estranha, e ela até serve essa bebida estranha, uma bebida muito branca. É um chá branco, né? Que se parece muito com o leite. E eu acredito que esse chá seja um chá abortivo. A gente viu o chá abortivo aparecer pela primeira vez na temporada passada. Depois daquele dia que a Rhaenyra foi pro bordel com o príncipe Daemon, né? O Viserys pediu pro mestre preparar um chá abortivo pra ela para evitar consequências indesejadas, né? Para evitar que Rhaenyra concedesse um bastardo do seu tio. Eu achei isso interessante, e eu achei muito interessante também, ver o Aemon falando sobre o Luséres. Porque, assim, o Aemon sabe que o Daemon mandou aquele assassino até o quarto da sua irmã, matar o Jhaerys, como represália pelo que ele fez ao Luséres. E o Aemon, ele gosta muito da irmã. O Aemon, ele sempre se importou com a Helena muito mais do que o próprio Egon. Tem pessoas aí, né? Tem teorias na internet que dizem até mesmo que os filhos da Helena são filhos do Aemon. Eu não acho que seja. Mas eu acho que sim, o Aemon se importa muito com a irmã, muito mais do que o Egon. Na temporada passada, quando a Rhaenyra fugiu com a Meles, o Aemon que ficou ali na frente da Helena como meio que pra proteger a irmã dele. E o Aemon sabe que foi ele que trouxe essa desgraça pra família, né? Ele sabe que ele que fez, de certa forma, a irmã dele passar por esse trauma. Durante a conversa com a Lady Miseria, a Rhaenyra notou uma cicatriz enorme no pescoço dela e fez a pergunta, né? Como que você conseguiu essa cicatriz? E a Lady Miseria não respondeu. Pra gente entender essa cicatriz da Miseria, eu acho que a gente precisa entender mais um pouco da história dela. Miseria foi uma escrava lá em Essos. E os escravos de Essos, eles usam correntes no pescoço pra mostrar que eles são escravos. Então, tem algumas pessoas na internet dizendo que essa cicatriz é por conta das correntes apertadas que a Miseria usava no pescoço quando ela era escrava, mas eu não acho que seja. Pelo que a gente viu lá em Game of Thrones, os escravos de Essos utilizam correntes muito mais grossas no pescoço, sabe? Correntes que tomam quase que o pescoço todo. E uma corrente assim não conseguiria deixar uma marca de cicatriz dessa que parece muito mais um corte de uma lâmina. E eu acho que pode ter sido isso mesmo, tá? Alguém que tentou matar a Miseria quando ela era uma escrava ainda. E assim, nesse mundo medieval a gente só pode imaginar as coisas que uma mulher escrava sofre. E a Miseria, ela saiu de Essos, ela veio pra Porto Real, pouco a pouco ela foi construindo a sua vida até que ela conheceu o príncipe Daemon, o Daemon ficou encantado com ela, inclusive o Daemon levou ela até Pedra do Dragão montado em Caraxes, então a Miseria voou no dragão do Daemon. Naquela ocasião que o Daemon disse que queria dar um ovo de dragão pra ela porque ela tava esperando o filho dele. Isso foi uma mentira, o Daemon fez isso só pra encher o saco do Viserius mesmo, mas foi nessa ocasião que a Rhaenyra voou com a Cyrax até Pedra do Dragão pra recuperar o ovo e foi lá que a Rhaenyra viu a Miseria pela primeira vez. Mas falando da cicatriz, eu acho que pode ser que alguém tenha tentado contra a vida da Miseria mesmo, mas ela conseguiu sobreviver e por isso essa cicatriz que parece um corte. E uma coisa interessante a respeito dessa cicatriz é que na temporada passada, nas primeiras vezes que a Miseria aparecia, ela tava sempre muito arrumada e ela tava sempre com golas muito altas, ela tava sempre com colares tentando esconder essa cicatriz. Mas agora ela não esconde mais. É interessante porque mostra uma virada da personagem. Ao mostrar as suas marcas, ela se empodera do sofrimento que ela passou e tira disso a sua motivação. Ela não tem mais vergonha de quem foi e do que ela passou para chegar ali. Inclusive, foi esse o discurso dela pra Rhaenyra nesse episódio. Mas antes de conversar com a Miseria, a Rhaenyra tá lendo um livro. E nesse livro tem informações muito interessantes. Rhaenyra tá lendo sobre a conquista de Aegon. Ela tá descobrindo como que Aegon, o conquistador, descobrindo não, né? Relembrando como que Aegon, o conquistador, conseguiu se firmar como o rei dos Sete Reinos. Na primeira página, tem uma imagem ali de Aegon com as suas irmãs e esposa, Rhaenys e Visenia. E na segunda página, tem uma imagem da Visenia com o seu dragão, Veigar. Sim, Veigar, que é dragão montaria de Aemon e Targaryen, aqui na série, foi um dos três dragões que esteve batalhando durante a Guerra da Conquista, sendo montaria de Visenia e Targaryen. E o interessante aqui é que nessa página tá contando como que Aegon não conseguiu subjugar Dorne, mesmo tendo três dragões. Mesmo com todo esse poderio militar que Aegon e Targaryen tinha, os Martel, lá em Dorne, continuaram insubmissos. E no texto diz que Aegon, o conquistador, já tinha experiência em batalha porque ele lutou com o Balério na batalha em Essos, que ficou conhecida como o Século do Sangue ou os Anos Sangrentos. O Século do Sangue foi um período de caos que se seguiu logo após a perdição de Valíria. Valíria era o grande monopólio de Essos. E quando, em horas, esse poder sumiu, caos tomou conta. E esse caos durou aproximadamente um século, com as cidades ali guerreando e batalhando para saber quem seria a cidade que teria o monopólio do continente, o monopólio esse que antes era dos valirianos. E por isso que esse período ficou conhecido como o Século do Sangue. E Aegon lutou com Valério em Essos, tentando impedir o avanço da cidade livre de volantes. E eu devo fazer mais vídeos aqui no canal dissecando Valíria, falando mais da história desse universo, falando da origem dos dragões, porque a história de Valíria é uma história muito rica, é uma história muito interessante. Então fiquem ligados aqui no canal. E novamente nesse episódio, nós vimos cenas desses três personagens que serão muito importantes no futuro da dança dos dragões. A gente viu Alin e Adam, que são irmãos, ali em Deriva Marca, e eles são filhos de uma mulher chamada Marilda. Essa Marilda, ela é filha de um construtor naval e ela vive ali, né, morando com o seu pai na cidade de Casco. Essa cidade de Casco é tipo um vilarejo ali em Deriva Marca, né, é uma cidadezinha que abriga algumas pessoas. E a Marilda, por ser filha de um construtor naval, ela era sempre vista nos estaleiros, ela era figurinha marcada ali. E ela foi mãe desses dois meninos que ficaram conhecidos como Adam e Alin de Casco. E nesse episódio, a gente viu ali os irmãos conversando, porque Adam queria que o Alis ganhasse a vida ao lado do Corlys Velaryon. O Alis foi a pessoa que salvou a vida do Corlys, né, tirou o corpo do Corlys do mar durante aquela guerra. Inclusive, no episódio passado, o Corlys e ele conversaram e o Corlys disse que está em dívida com ele. Então, o irmão do Alis, o Adam, quer que ele cobre essa dívida. Vimos também lá em Porto Real, Hill, o ferreiro, que está passando dificuldades para alimentar a sua família. O bloqueio na Goela dificultou muito a vida do povo comum ali em Porto Real. E ao mesmo tempo que Hill está construindo armas para o exército Diego II, ele está preocupado em como ele vai dar sustento para a família dele se ele não tem dinheiro, se a comida está tudo cara. Esse caos que está acontecendo por conta da guerra. O povo comum é sempre o mais prejudicado quando os nobres brigam. Então, prestem bastante atenção nesses três personagens nos próximos episódios. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o like, porque o like me ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se você não está inscrito também. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso. Tchau e até o próximo vídeo.